Música Olá, boa noite, está no ar TV com um debate ao vivo nesta quarta-feira dia 15 de julho, diretamente dos estúdios da TVcom eu hoje falo, vamos falar de biologia da vida marinha, de meio ambiente e para isso o TVcom Debate recebe com um grande prazer professor Orlando Couto Júnior, que além de professor é biólogo professor, bem-vindo, boa noite Boa noite, Guto, obrigado pelo convite estamos aqui para colaborar com o andamento do programa e em cima dos temas que serão abordados Vamos falar também com o nosso Eduardo Filete o comentarista das quartas-feiras, que também conhece um pouco de meio ambiente afinal, milita dentro da saúde, saúde e meio ambiente sempre andam juntos Boa noite, Eduardo Filete Tem que estudar bastante meio ambiente para poder falar das coisas da cidade Fico muito contente de estar aqui no programa hoje Um abraço para o telespectador da TVcom Por Orlando, que é meu colega, quer dizer, como professor também me lecionamos junto lá hoje ele está em outro projeto, no Jump AG mas lecionamos junto lá no Santa Cecília, na Unisanta durante mais de 20 anos então é meu colega como professor e foi meu colega na Unisanta eu continuo lá, ele está em um projeto agora no Jump AG, com o meu amigo Alexandre lá que também é um visionário do Jump AG então eu fico muito contente de estar colando aqui que é meu colega no Magistério e trabalhamos junto lá na Biologia Então o programa promete Orlando, quero abordar um assunto com você que é um assunto que todo mundo comenta aqui em Santos a questão da erosão da areia da praia na ponta da praia e não é a primeira vez que isso acontece já existiu também, no passado, problemas ali para a parte de São Vicente dentro dessa corrente que passa aqui na Bahia de Santos você como biólogo marinho o que está acontecendo? isso é natural? é cíclico? acontece? ou já é a mão do homem que está mais uma vez atrapalhando o meio ambiente? as duas coisas, né Guto? a gente tem um deslocamento do sedimento através da movimentação de corrente que tem exatamente da ponta da praia até o Canal 1 e de São Vicente de novo até o Canal 1 no José Menino por isso que ali foi construído o emissário submarino de Santos então você vê que há uma intervenção e nem por isso houve algum prejuízo na praia do Canal 1 como também ali no José Menino há uma deposição natural do sedimento o que pode agravar também com o tempo e aí em função do... parece que haverá a contratação de uma empresa para fazer um estudo dessa sedimentologia que está ali também no deslocamento dos grãos é essa escavação que é contínua e está maior para a dragagem, né? para a abertura do Canal dos Santos e navegação para navios de grande porte porque a hora que você retira o sedimento que está aqui no fundo há uma declividade então se eu retiro, eu escavo aqui o que está aqui em cima vai acumulando vai descendo e vai descendo com a ação das forças, né? da força da maré e da corrente há também uma retirada natural desse sedimento para dentro da praia e isso vai para o canal só que ele é escavado novamente com a draga então há uma remoção desse sedimento continuamente em alguns períodos isso pode ter uma força maior em função do posicionamento, né? ou da época do ano que vai ocorrer então você vê que é sempre no inverno que a gente tem uma incidência maior dessa remoção de sedimento e você vê o que acontece no Canal 1 e Canal 2 ele fica sobrecarregado você vê o Canal 2 está coberto fica assoreado isso, fica assoreado então o Canal 2 está coberto ele está sobrecarregado com o sedimento ali enquanto que a ponta da praia ela vem perdendo, né? você vê a ponta da praia e a praia da Aparecida ela vem perdendo esse sedimento e como tem esse deslocamento da ponta da praia para o Canal 1 ele acaba sendo depositado ali também e é retirado daqui e também vai para dentro do canal de navegação só que a draga faz essa retirada então você mexe aqui no fundo quem está em cima vai descer é uma acomodação natural do solo sim, mas por quê? porque você está escavando que tem uma intervenção ali tem essa intervenção e tem uma ação natural que já é remoção natural do sedimento por isso que está acontecendo lá um assoreamento no Canal 1 e Canal 2 então você retira o sedimento de lá pensa que é isso que está acontecendo e devolve aqui para a ponta da praia vai aterrando aqui na ponta da praia isso, a mão do homem existe um fator natureza também? sim, sim você vê, hoje mesmo eu tive a praia nós estamos nos maiores picos de maiores marés e menores marés pelo posicionamento da lua então lua nova e lua cheia são as maiores e menores marés que a gente vai ter então a hora que a maré avança ela sobe quando ela volta e volta com força ela traz esse sedimento então desloca esse sedimento para dentro do canal ou para dentro da área de movimentação de marés então isso naturalmente ocorre agora, se você tem uma intervenção humana e a gente tem a própria construção da pista de Santos a própria construção do pier isso tudo vai provocando ao longo do tempo uma mudança no perfil de acomodação do sedimento olha o que aconteceu em São Vicente mesmo colocando as rochas para a proteção na verdade a rocha está protegendo a pista porque a praia já foi embora perdeu-se a deposição aquela área de tomar sol eu ia tocar no assunto de São Vicente que é o outro extremo da ilha onde existe hoje a pista de subida para o telespectador se situar principalmente os mais novos como eu isso eu fiquei sabendo vendo a história não que eu tenha vivido a ilha Porchat era separada do final ali daquela ponta de São Vicente que divide a praia dos milionários com a praia do Itararé foi construído ali um ístimo artificial para se poder acessar a ilha e era justamente isso que você estava explicando essa intervenção causou a perda daquela faixa de areia que era ali mitrofe ali com a ilha existiam então duas entradas a que hoje é chamada garganta do diabo e entre o final da ilha e a ilha Porchat da ilha maior de São Vicente deveria ter sido feito um estudo melhor ali Orlando para se garantir pelo menos que a ponte fosse um pouco elevada para se ter uma circulação de água olha eu acredito que Guto que qualquer o estudo que tenha sido feito ele deve ter relatado isso deve olha daqui a tanto tempo daqui a tantos anos isso vai acontecer né porque não tem dúvida por mais que você tome algumas precauções você fez uma intervenção vai ter uma resposta né a gente está observando isso veja no Nordeste as praias que estão se perdendo cidades que estão se perdendo casas que se perdem então você retirou a vegetação dali que protege a areia as dunas começam a se movimentar pela ação dos ventos da mesma forma a movimentação dessa massa d'água então você vê a gente tem essa vegetação ainda um pouco na praia do Pernambuco que cobre ali a areia a prainha branca né se você retirar aquele material e óbvio que não for ocupado há um deslocamento desses grãos desses sedimentos pela ação dos ventos como também da movimentação de massa d'água então de toda forma quando você faz uma intervenção uma ponte uma 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 dragagem uma marina um porto tudo isso vai refletir numa ação da natureza né que é justamente o que a gente está vendo agora então a tendência ela pode aumentar né e ela vai sendo isso vai sendo gradativo então cada vez que vai passando o tempo vai ser mais acentuado a gente já não tem mais aquele pedacinho de praia que eu lembro que quando você desce a escada a gente via as pedras do aquário né você descia a escada que fica em frente ao aquário você ainda tinha um pedaço grande de areia que você poderia ocupar você já não tem mais isso ali você já perdeu o Guto então você tem a rocha que está protegendo a pista né a parte da da rua que leva lá para a balsa e a tendência é vem é estreitar ainda mais essa parte agora vem a Aparecida está sofrendo com isso ali né hoje acho que há duas ou três semanas atrás estava até sem luz porque os cabos ficaram expostos né perdeu a iluminação por um período já foi normalizado mas até alguns alguns alunos né do colégio de MPG que eu acabei encontrando agora na série eles perguntaram para o professor tem risco da árvore cair tem risco eu falei olha a erosão ela não vai medir esforço na hora que ela vai acontecendo vai cair a árvore tudo bem e caiu o poste é mais grave caiu o poste que é grandão tomba para cá pode né a árvore a gente replanta tenta recuperá-la mas o poste o acidente pode ser de grandes proporções Eduardo Filete você que tem informação jogava muito futebol na praia não sei se ainda joga como é que você Santista natural como é que você analisa essa situação acho que todo Santista analisa com pena a gente fica triste porque é o professor Orlando falou quando você você tem que fazer a dragagem porque os navios hoje em dia tem o calado maior né 13, 14 metros então ainda algumas pessoas ficam falando né estava vendo um programa de rádio do passado reminências né onde foi contratado um na época do militar para a CODESP e tinham quatro navios para entrar no porto ele falou é muito fácil coloco no armazental no armazental mas o armazental é de granel não dá para despejar isso que você está colocando esse aqui então as indicações políticas que muitas vezes são ruins conhecimento não tem conhecimento no porto então você vai indicar por exemplo para um meio ambiente uma pessoa que não é um sanitarista que não é um biólogo que não é um médico veterinário um médico não é uma pessoa dessa área logicamente que você vai dar com os burros a pessoa não entende essas coisas de maré então o professor explicou muito bem toda intervenção que você faz quando você faz uma intervenção por exemplo numa encosta tem a compensação ambiental então você vai construir uma estrada você vai compensar o ambiente de outra maneira como ele falou você vai replantar árvores fazer alguma coisa mas no mar você vai compensar de que maneira não tem como então quando você faz quando você aumenta o calado quando você faz uma retirada de dejeto de areia você está mexendo com a maré então hoje na ponta da praia para você ver uma coisa fácil de entender tinham 3 dessas academias de academias de ao ar livre ao ar livre isso as academias que são moda agora tudo e tal inclusive tem uma lá que a minha clínica dá uma força lá numa tenda enfim é um projeto lá que as pessoas atendem lá então beleza lá no canal 4 então tem várias tendas cada uma fazendo sua atividade física e tal lá no canal 6 acho que só tem nessa região que o professor falou só tem uma agora as outras duas foram deslocadas lá para o canal 2 lógico que é um problema micro mas você vê o aluno da professora ou do professor aqui sem citar nome para não citar nome de um e não citar nome de outro mas aqueles 3 professores que estavam ali um ficou que era mais próximo ao canal 6 e os outros 2 tiveram que ir lá para o canal 2 ou estão em acaminho só que porque não tinha mais lugar no canal 4 enfim ali tem uma licença da prefeitura para ficar então ali já não pode ter mais o futebol que era praticado ali depois das 5 horas da tarde não pode ter mais e ali não tem espaço também nos 5 ou 6 então vai ter que ir nos 5 ou 4 vai ter que ir mais para longe onde tem espaço é lógico as pessoas estão no esporte vão andando mas causa uma confusão semana na ponta da praia tem que deslocar até o canal 2 para o esporte ao ar livre tudo bem pode até ser feito uma equipe que vai busca as pessoas para ir correndo até lá já faz parte do exercício mas quando faz aqueles exercícios programáticos aqueles exercícios de com com pular com piso com circuito acabou né o cara quer dizer então é lógico ali a praia é pública infelizmente não é um problema que recuperou a prefeitura mas você vê que o problema que já causou ali é outra coisa às vezes o morador existe uma valorização do imóvel além de tudo isso quando você mora de frente à praia ou de frente ao mar por exemplo se você mora de frente à praia é uma penaria é uma coisa é uma coisa se você mora no canal se você já entra ali pela Saldanha da Gama isso do canal 2 até São Vicente embora seja Mara Nobre já um pouco mais não tem tanta valorização como no canal 2 a ponta da praia é isso não só isso é uma cadeia imobiliária longe de mim qualquer crítica do canal 2 a canal 6 é uma valorização do 2 até São Vicente também é outra mas já vai perdendo porque é uma mais escura a praia já não é uma praia é uma praia que já antigamente tinha mais pessoas farofeiras tem mais região tinha essa frequência nesse perfil por exemplo o lugar já tem menos gente é um pouco mais ermo embora seja na frente do mar e do canal 6 até a ponta da praia não tem praia mas tem mar também tem uma valorização grande mas não tem então de repente aquelas pessoas ali que moram no entorno do aquário elas vão deixar de ser em frente à praia vão passar em frente ao mar então isso é lógico isso é um problema muito diminuto muito pequeno perto do transtorno que é o ambiental como ele falou o professor falou tudo do ambiente da maré e tal e a ganganta do diabo dizem que antigamente ela não era tão perigosa ficou perigosa porque se tornou a única entrada e saída da corrente quando você fechou então eu já passei várias vezes com barquinho com barco de remo mais com remo e tinha um barquinho de pesca lá um motorzinho de alumínio então eu passava isso quando era moleque e lá você tem que passar na diagonal tem que saber passar por exemplo as pessoas que fazem remo até gostam de brincar ali e tal mas são pessoas que ali é raso é raso eu já surfei ali dependendo da maré você mas quem é surfista é boas ondas mas tem que saber que você está engolido lá e a corrente te leva lá pra fora então você é engolido então por que? talvez pelo que o professor falou e pelo que você citou muito bem antigamente eu também não peguei essa época ou eu era menino e não lembrava não lembro mas aí você fala pô Filete mas você tem 50 anos e isso aí foi quando você tinha 5 bom mas eu não lembro eu sei que meu pai me levava na biquinha pra comer pra comer pra comer pipoca e dar milho aos pombos já dava milho aos pombos dava dava aqueles milho de lá mesmo né mas não tinha hiperpopulação de pombos não tinha então o que acontece essa questão do essa questão do da maré então fechou ali quer dizer eu acho que ali também teve um problema daquela maré dali então qualquer dano que a gente faça no ambiente mesmo que seja pro bem da cidade construir mais mais atracamentos mais áreas de atracação progresso em geral o progresso em geral ele cria algumas situações mas eu acho que o mais plausível o mais correto era fazer o estudo ambiental porque como o professor falou são essas as causas mais mais aparentes mas deve ter algumas outras causas que a gente também não está entendendo porque de um tempo pra cá estão está está ficando uma faixa de areia muito mais está se perdendo faixa de areia muito mais rápido então parece que existem outras outras situações que podem de uma certa maneira ser minimizadas e o que o professor falou muito bem é que as pessoas pensam que as pedras são pra melhorar mas não as pedras são pra proteger o leito carroçável pra proteger as pessoas que passam na hora pra quebrar o mar como se diz popularmente mas também devem causar outros danos à frente porque de repente a água bate ali vai pra outro canto e diminui ainda mais a areia mas é necessário então a própria construção daquela da avenida da praia até a ponta da praia era um charco ali né a ponta da praia era um charco ali era um mangue era um mangue a vegetação ali era o que acompanha toda a ilha era o sítio japonês o chinês era um mangue campo do jabaquara Eduardo Filete primeiro campo do jabaquara ficava na avenida da praia esquina com canal 6 isso quem me contou foi meu avô isso isso primeiro campo do jabaquara foi ali em cima do que você tá falando e levando pra realidade de São Vicente o que aconteceu e o que acontece na baía da praia do Gonzaguinha é reflexo de alguma intervenção mal feita e aí a gente fala da questão da ilha Porchat porque pelo que mostra quando a vila de São Vicente foi fundada existem ruínas das primeiras construções já debaixo d'água então foi a natureza que foi tomando conta ali ou foi por conta também da mão do homem então são duas coisas né Guto quando a gente avança pra dentro de uma área que naturalmente ela era de uma situação X e você faz a intervenção pra colocar uma cidade então até onde a gente vai até a praia era tudo manguezal era tudo coberto então isso aqui foi tudo aterrado né e o que a gente sabe é que dentro da área de manguezal há sempre uma movimentação de massa d'água né então o que a gente percebe aqui vamos tratar de São Vicente São Vicente então tinha duas entradas e duas saídas ficou com uma então o volume de água todo Guto vem por um lado e sai por aquele ali então ele traz o sedimento e arrasa o sedimento ele vem com força e vai com força levando esse material embora né e vai vai escavando então ele vai perdendo esse sedimento só pra ilustrar um pouco melhor né mesmo voltando um pouco aqui a Santos porque a água da nossa praia ela é escura porque a hora que a maré sobe ela invade a área de manguezal quando ela desce Guto quando ela volta ela traz o sedimento do mangue que deposita no canal que vai ser escavado ali pela draga mas esse sedimento do mangue ele vem junto flutuando na água e vai depositando na superfície da areia então você entrou na água o fundo é escuro então você olha de cima a água é escura água é escura se você nadar um pouquinho passar ali pelo ilha das palmas a água é extremamente clara mas por que é claro porque o sedimento já não atinge ali a força da maré então a hora que ela entra ela vai pro manguezal ela traz o sedimento cobre a faixa de areia por isso que a nossa água é escura você vai um pouquinho do lado na praia do tombo ela é clarinha não tem interferência de manguezal ou seja a água está até clara mas o sedimento o sedimento é que deixa escuro a água é clara e o sedimento é escuro quanto mais fica a voca talvez a sedimento fica mais escuro mais escuro porque vem trazendo o sedimento também como se fosse uma poeira isso fica em suspensão na coluna d'água porque o sedimento do mangue ele é muito fininho a gente chama até de solo plástico porque a hora que você pisa gruda em você você sai todo lameado e ele não solta você tem que tirar com água já sem carangueja quando você tem que parece um óleo que vai sim ele gruda parece uma pele uma pele e você fica preto mas não é nada nocivo então com água ele sai mas só para você ver a delicadeza que é esse sistema esse ecossistema então a hora que a maré sobe ela traz naturalmente esse sedimento a hora que você escava você está tirando ele você aumentou a profundidade então a onda quando ela vem ela encontra uma profundidade a hora que ela fica mais rasinho ela vai quebrar que forma a crista da onda e aí ela pega mais força porque ela vem com a profundidade aumentou a velocidade quando ela chega aqui no raso ela quebra com força joga o sedimento sobe a maré traz o sedimento de volta e com essa movimentação que tem da ponta da pré para o canal 1 ele está parando lá no canal 1 e canal 2 e naturalmente é isso porque acontece em alguns períodos porque em alguns períodos essa força é maior agora o que a gente tem que estudar é ver qual a influência que a dragagem tem essa mudança você escava esse sedimento antes colocava ali perto do farol da moela que tinha um banco de corais maravilhoso que eu cheguei a mergulhar lá fiz batismo lá hoje não tem mais nada não tem mais nada você vê a tartaruga você vê a raia tinha um monte de bichinho corais um banco de corais maravilhoso e aquela área foi sacrificada para colocar esse sedimento o que deveria fazer porque eu penso que viajam tantos tem tantas comissões para ir no porto da Holanda porto do A, B ou C o que deveria fazer é o que se faz lá fora você escolhe uma área escava essa área forma uma coluna de 20 metros e joga o sedimento ali no fundo e ele fica compactado sem se espalhar sem se espalhar porque hoje é feito é como se faz o recolhimento do sedimento e se despeja e joga no outro e ele se espalha porque a profundidade lá fora é maior então você joga lá ele fica lá no fundo e enfim acaba espalhando o que deveria ser feito era conter esse sedimento em uma determinada profundidade entendeu Guto você está tirando esse sedimento é de uma outra região você está colocando você está tirando da região A e colocando na B que é completamente diferente eu estou jogando lodo onde o fundo é arenoso e onde existe vida clarinha não tem a dúvida aí eu te pergunto eu não lembro não me recordo Filete se teve um estudo em cima disso para que olha joga aqui nesse ponto qual o impacto ambiente então nós fizemos uma pesquisa um trabalho que foi desenvolvido durante tanto tempo e nós definimos que em tal área longitudinal ou latitudinal pode colocar isso que ali não vai se agredir tanto o meio ambiente como da mesma forma foi realizado o estudo que o emissário vai a 4 km porque tem uma corrente que passa ali pulveriza vamos dizer assim todo o esgoto humano que é processado que é tratado então ele é diluído e nessa corrente ele é carreado ele é transportado e ele é dispersado não fica acumulado é diferente do sedimento quando você tira de um lado e coloca no outro e fica ali amontoado como está sendo feito agora como está sendo feito agora na construção do emissário houve também algum impacto em relação a mudança de de maré porque ali se passou a ter mais ondas por causa do objeto físico do emissário físico tanto que ali é um dos melhores lugares para se pegar onda para se surfar tanto de stand up ou também o surf tradicional esse tipo de intervenção também prejudica ou como foi feito como você explicou de uma forma mais planejada e com o emissário sendo colocado mais para fora então o menor dano foi naquela região então construir o emissário ali no canal 1 era o menor dano que poderia ocasionar tanto é que a gente está sentindo isso só agora né Guto muitos anos depois da sua construção 45 anos depois agora para saber se é só isso eu não estou aqui querendo polemizar a dragagem não eu acho que a cidade precisa se desenvolver precisa mas a cidade precisa desenvolver uma outra área que é o turismo que hoje teve um sucesso muito grande com o festival do Santos Café que foi muito bacana atraiu turista para isso não só aquele de um dia como o Filete aqui lembrou que era mais da outra da região de praias mais para o lado ali de São Vicente ou Cana 1 ali Cana 1 de São Vicente aí é o veranista porque o veranista é o cara que tem apartamento aqui tem que separar que o cara tem apartamento aqui ele não é turista ele é veranista então nós veranistas somos cidade de campeãs porque nós temos muitos apartamentos de kitnets quarto de sala que as pessoas compraram na época Aura de São Paulo e as pessoas vêm fim de semana aqui as vezes apartamentos maiores estão investindo nós temos esse tipo de equipamento aqui que as pessoas investiram e vêm aqui fim de semana para morar em apartamentos grandes ou pequenos mas nós temos esse tipo de produto aqui né agora turismo é diferente turismo é o Santos Café é incentivar o Museu Pelé é fazer o armazém do 1 a 8 que por exemplo aí você fala puxa mas Porto Madero na Argentina eu acho de Porto Belém muito mais bonito eu já fui nos dois eu fui quatro vezes para Porto Madeira para Argentina congressos tal fui duas vezes para Belém congressos de veterinário de ministrar cursos palestras do lado do mercado modelo o de Belém é muito mais bonito é todo envidraçado tem um trio de... mercado ver o peso ver o peso é mercado isso do lado do lado tem o local revitalizado Porto Belém e tal então revitalizado todo de vidro tem um lugar para baladas de jovens tudo assim e depois vários restaurantes e shopping todo envidraçado em frente ao rio que você dá e olha de frente está aquela região que produz o açaí né e de repente você e aqui em Santos e de repente todo de vidro com um trilho de trem enorme em cima onde passam os músicos cantando num trilho na... passam em cima dos restaurantes então eles ficam circulando entre aquele shopping então coisa maravilhosa mais bonito não é maior mas é mais bonito que o... lá em Belém né então se em Belém que é um estado com todo o respeito bonito, maravilhoso tal mas em Belém pode ter um porque é um estado mais rico da federação no porto mais importante da América do Sul não podemos ter um melhor né então eu acho que assim isso às vezes dá um pouco de de cansaço de um certo descrédito para o povo né porque embora tenha muitos gestores públicos que tenham boa vontade as coisas demoram muito né por exemplo eu tive no Japão em 2011 uma ponte quebrou no Japão lá 600 metros eles fizeram a ponte em seis meses né quer dizer uma ponte 600 metros quer dizer mil metros mas quebrou 600 eles em seis meses fizeram outra né então assim as coisas realmente funcionam né eles tem vontade política e querer fazer acontecer se a gente consegue empréstimo do banco americano consegue empréstimos de bancos internacionais por que as coisas demoram tanto né eu sei que a gente tem que agradecer muitas coisas que acontecem mas muitas coisas são impactadas aqui né demoram muito andam a passo de tartaruga eu tenho que fazer um rápido intervalo a gente já volta é rapidinho a tv com traz qualidade e interatividade para a baixada Santista nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções por isso investimos em equipamentos e profissionais qualificados nosso estúdio é sem dúvida um dos mais bem equipados da região são mais de 40 metros quadrados de tecnologia e v com sempre com você corta você que não pode ir até a sua comunidade a comunidade quer ir até você em sua casa em seu lar participe conosco todos os domingos às 8 horas da manhã a Santa Missa em seu lar e fique com Deus Apoio Visão Laser Evolução A evolução faz parte da história do Visão Laser o jeito que as pessoas se comunicam mudou as pessoas mudaram o mundo mudou e o Visão Laser com sua paixão pelo pioneirismo qualidade e inovação precisava de uma marca que acompanhasse tanta evolução apresentamos a nova marca do hospital Visão Laser Visão Laser sua visão é o nosso sentido Dr. Colombo Barbosa Diretor Técnico Médico CRM 19555 Bifé Maison Vanute um novo conceito em festa requinte a sofisticação no mesmo espaço atendemos todos os tipos de eventos aniversários casamentos festas infantis e confraternizações venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento Bifé Maison Vanute Avenida dos Bancários 42 Música 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 Agradecendo a você a audiência convido-os a sempre prestigiar e continuar assistindo o programa Estrela Guia na TV que vai ao ar todas as terças-feiras às 20 horas com reprise sábado às 14 horas nos municípios de Santos São Vicente e Praia Grande o programa Estrela Guia na TV procura diversificar os assuntos levar você a momentos de entretenimento lazer e uma boa informação Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo o que acontece em sua cidade mande dicas sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com barra tvcom ponto Santos interaja com a programação da sua TV com TV com interagindo com você Eu quero convidar todos para assistir o programa esporte e companhia É isso mesmo Roberta É isso aí Edu todas as segundas às 22 horas Aqui na TV com o canal 11 net Já estamos de volta com o TV com o debate desta quarta-feira desculpe desta quarta-feira dia 15 de julho São 7 horas e 38 minutos Hoje nós recebemos aqui nos nossos estúdios o professor de biologia professor universitário Orlando Couto Júnior e o nosso comentarista Eduardo Filete A gente conversou basicamente no primeiro no primeiro bloco sobre a questão da impactação que a a dragagem as intervenções humanas causaram ali na ponta da praia Agora gente mudando o eixo da ilha aqui dentro do canal do estuário até que ponto a nossa os nossos os nossos manguezais eles podem ser recuperados diante da grande quantidade de dejetos esgoto que é desperdiçado no no canal do estuário e que obrigatoriamente como você explicou no primeiro no primeiro bloco com a movimentação das marés muita coisa acaba vindo parar nas praias Guto tem que ter um projeto e tem que realmente sair do papel e colocá-lo em prática de habitação eu penso que quem invade uma área de manguezal que é uma área de preservação permanente não invade porque quer vai no desespero porque não tem aonde morar e ali a pessoa não tem água ela não tem luz consegue puxar uma luz dá um jeito de jogar uma mangueira lá com água mas as necessidades fisiológicas são feitas diretamente ali no estuário e o estuário Guto dois terços de tudo que vive no ambiente marinho dois terços da vida marinha se reproduz em manguezal é um berçário é um berçário então a maternidade no hospital é pra gente o que o manguezal é pros bichinhos no ambiente marinho então se você fazer um pouquinho puxar pela memória há um tempão atrás Santos tinha quantas companhias de peixe que trabalhavam aqui empregavam muita gente hoje tem uma funcionando mais ou menos diminuiu muito a oferta de peixe aqui por quê? porque se vai diminuindo a área de manguezal diminui o berçário diminui a reprodução dos bichos até uma área que do dia pra noite que era uma área de proteção ambiental que hoje tem empresa se você olhar na ponta da praia se você tiver em um daqueles apartamentos que são bonitos as torres lá na ponta da praia você vai olhar aqui em frente ali você vê que por exemplo se você não vem há três anos passando os quatro anos você vai tomar um susto é verdade porque ali tinha nipo que eu fiz estágio lá no meu terceiro ano de faculdade com pesca conheço bem lá a nipo pessoal um abraço pra todo mundo lá me trataram muito bem tinha a nipo e do lado era mangue era mangue pequenos clubes de pesca ali de clubes de embarcações tal algum clubes de recreio hoje em dia você vê um monte de guindaste um monte de coisa ali foi de um dia pra noite ali era de proteção ambiental tem um canal onde eu até fiz vela ali e fazendo vai esse esporte o pessoal pescava e aparecia a nadadeira de tubarão que é cação frango nas entradas na entrada do estuário na entrada do estuário que são cações frangos que são típicos da região de manguezal você não tem mais quando morde alguém é tubarão quando você está comendo é cação quando você come é cação quando o cação morde é tubarão isso significa que a oferta de comida era boa pra esse tipo de peixe que vinha se alimentar aqui e uma área boa pra reprodução então você tinha bastante camarão você tinha lagostinho você tinha muita ostra você tinha muito peixe os próprios canais os canais de caranguejo você tinha de quantidade o canal andava o caranguejo andava pelos canais provavelmente na junção lá atrás na zona noroeste eu lembro disso passava as férias ali então conforme você tem o avanço dessa comunidade você perde essa área então ela acaba impactando impacta porque retira a vegetação impacta porque faz as necessidades fisiológicas ali e quando você retira essa vegetação o sedimento está solto aí novamente subiu maré desceu vai arrastar esse sedimento esse sedimento vai embora provoca um processo de erosão então existe a possibilidade de fazer um reflorestamento sim você tirou essa moradia retira a moradia faz um reflorestamento em área de manguezal recupera sim recupera naturalmente também mas se você realizar uma intervenção manual e você tem aí universidades com curso de biologia você tem o próprio colégio o Jampi AG dá pra fazer um viveiro sobre isso a gente faz atividades de coleta de material na praia pra depois poder reutilizar como tem projetos paralelos em suma ações dá pra serem feitas mas o que a gente precisa retirar esse pessoal da área de manguezal que é uma área de preservação permanente retirou aí o que tem que fazer saneamento básico tratamento de esgoto 100% deixar desse material de ir pra área de estuário a gente já tem uma política muito interessante que eu acredito que sempre através da educação e de campanhas antigamente eu lembro que o pessoal amarrava o lixo na sacolinha e jogava pelo canal eu cansei de ver tachos de óleo serem despejados na boca de lobo que ia pro canal eu mesmo na universidade a gente chegou a fazer parte de um projeto que colocava corante em vaso sanitário dava descarga olha o Orlando é o verde o filete está lá no canal filete verde saindo o verde chegou então esse prédio exatamente tem ligação clandestina então ele era autuado tinha 90 dias pra arrumar uma série de ações foram feitas que minimizaram digamos assim melhorou porque as pessoas tomaram consciência multas eu penso que o grande problema é a área de preservação permanente invadida ocupada ela acarreta um problema na própria vegetação problema de poluição e a falta de serenamento e o lixo né o lixo que é despejado inocentemente ou com culpa da pessoa que joga aí na rua você com certeza com seus alunos já deve ter pego uma uma catraia aqui no mercado deve ter feito um passeio de conhecimento ali do do nosso estuário sim assusta a quantidade de lixo de detrito de móvel de animal morto e é cada vez maior a Prodesan tem um catamarã que recolhe heroicamente faz essa essa coleta de 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 lixo mas o catamarã não dá conta de tanto lixo porque ali junto o pessoal de São Vicente e o pessoal de Santos Cubatão também Cubatão também vem por conta da força da da maré que vem pega um barquinho pega um barquinho entra ali pro Cubatão sai do casqueiro ali você não consegue entra por ali você vai ver quanta favela que tem quanta coisa que tem é o que ele o que nós discutimos no programa aqui com o Murilo Barleta na quarta-feira passada essas áreas de proteção ambiental é um crime mental a prefeitura não pode deixar nem entrar lá você vê que que adianta você fazer um trabalho em Santos né como ele falou do esgoto e tal se nós temos o Guarujá que tem a favela ali nessa área de de manguezal em frente a Conceiçãozinha 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 e que que adianta você fazer que nós temos também na Lemoa nós temos também na região do de Cubatão na região de São Vicente e essas pessoas é estão morando sub-habitações como ele falou merecem estar um lugar melhor todo mundo tem direito a moradia mas não pode deixar invadir mais o problema foi esse foi deixar entrar e dar as condições mesmo é o que você falou puxar a mangueirinha puxar a ligação elétrica às vezes até a questão ele torerê às vezes também tirava o pessoal eles iam para um apartamento para um para um ia para moradia destinada não tinha uma adaptação ou seja o cara não sabia que era pagar um condomínio não sabia viver em comunidade porque você viver em comunidade por exemplo você ser por exemplo trabalhar como eu trabalhei em diretoria do Santos ser no teu prédio conselheiro síndico você tem que saber lidar com as pessoas ter bom senso ter balanço ter equilíbrio ter equilíbrio e se você não tiver equilíbrio você arruma uma confusão por dia então o que acontece você tem que ter equilíbrio entender que uma pessoa é mais astra a outra é mais doce vai levando a parar as brigas ter uma liderança ser um conciliador isso o problema é que muitas das áreas nós tiramos as pessoas e as pessoas voltaram venderam os seus apartamentos e voltaram ou outras pessoas vieram olha tem uma área aqui e tem essa área o poder público com esforço imenso deu habitações não na sua totalidade ficou muito devendo para a sociedade mas conseguiu dar um pouco mas não preservou aquelas áreas que eram que foram de uma certa maneira degradadas e estavam livres por aquele encaminhamento para esses novos prédios novas bolsões e aí volta tudo de novo quer dizer aí você construiu o prédio com o dinheiro da sociedade com o dinheiro dos impostos é um ciclo vicioso isso não é um saco sem fundo das pessoas que trabalham da parte do seu quinhão que você paga todo mês construíram e as pessoas voltaram quer dizer não adiantou nada um outro detalhe filete Orlando você quando mora em comunidade você tem a possibilidade de ter na tua garagem um salão de beleza um bar um comércio a partir do momento que você vai para uma habitação um prédio você não tem mais essa condição isso também inviabiliza economicamente aquelas pessoas então tem-se criar mecanismos de qualificação dessas pessoas que moram nas comunidades e readaptação para reinserção dentro de um de um de um novo local de habitação não adianta você tirar as pessoas de um lugar ruim isolá-las num conjunto habitacional que não tem uma farmácia perto que não tem uma padaria um colégio que não tem um comércio vai ficar pior ainda porque eles também não vão dar valor ali porque estão isolados estão marginalizados e o problema vai se estender questão da água também por exemplo o cara tem um hidrômetro vamos supor na comunidade na comunidade é tudo o cara pegou um gato da Sabesp acabou um gato o Sabesp também não entrar lá porque não dá para entrar se entrar tomo tiro lá o que acontece então fica não tem todo mundo que dá tiro mas sempre tem a liderança lá então o que acontece a água é a vontade o banho é a vontade aí quando chega num apartamento se tomar o banho é a vontade você vai pagar você até pode tomar mas você vai pagar por isso a TV com às vezes dos setos locais tá no gato net mas só quando você vai para uma comunidade já fica mais difícil num apartamento então não é crítica a gente está falando brincando aqui não estamos criticando ninguém não só que é o que acontece não estamos criticando se você tem um gato aqui longe de mim eu não tenho mas eu não gosto de fazer coisa errada mas é tipo cada um sabe cada um sabe o que faz o que acontece se o cara tem lá na comunidade ele tem um gato lá um gato um gato um gato que não é um animal que você trata uma ligação clandestina lá no apartamento fica mais difícil não é impossível mas alguém vai ter que pagar a conta para puxar o primeiro fio né então tudo isso dificulta a luz que ele vai ter que pagar as coisas a relação com o vizinho o condomínio o condomínio por exemplo o uso das áreas comuns do prédio fundo de obras que vai chegar uma hora que o condomínio vai ter que ter uma manutenção o cachorro como aconteceu em Cubatão que o CDHU falou que não poderia levar os cachorros que é um crime porque você não pode impedir a pessoa de ter uma planta de um cachorro em casa e as pessoas de uma certa maneira depois eles fizeram o processo reverso depois eles falaram que poderia podia mas ele podia depois mas soltaram mais que 500 cães na área das cotas lá em Cubatão mandaram tudo pra rua criou um problema pra prefeitura de Cubatão e alguns animais ficaram bravios porque alguns animais começaram a tomar chuva uns morreram e outros ficaram super a dificuldade pra arrumar alimentação a seleção natural aí o cara começou a matar pombo o cachorro começou a matar pombo comer carnista então ele já não ficou já ficou meio meio louco perturbado isso perturbado então começou o risco de ter problema de raiva quer dizer aí a posse responsável foi pro saco quer dizer então a gente como você falou existe um estudo dessas áreas de impacto ambiental o primeiro barraco que formou já tira não deixa crescer e os que tem dão a prioridade para que as universidades os colégios os gestores de ciências possam fazer o replantio lá naquela região pra que possa esses dois terços dessa nossa fauna e flora marítima não seja perdida porque realmente o que você vê aqui em Santos nós tivemos um declive de peixe de tudo por que acabamos com muito mangue a professora Zélia lá no São Cecília que estuda mangue deve estar de cabeça quente porque nós estamos destruindo os mangue um exemplo dessa questão que eu coloquei que a gente conversou é o Ilhéu Alto o Ilhéu Alto foram construídos ali os edifícios em cima de uma montanha do morro e as pessoas que precisam fazer tudo precisam descer até o Sopé para começar a procurar uma farmácia eu queria voltar na questão da recuperação ambiental você falou que se fizesse o procedimento retirar as pessoas replantio em quantos anos a natureza poderia se recuperar e começar a dar mostras de melhoria nessa região ali do estuário o Guto eu fiz um trabalho de compensação ambiental com os alunos do curso de biologia durante um ano no Monte Cabrão foram 52 semanas consecutivas toda sexta-feira chuva, sol, janeiro, julho pelo Jampiagê? o que for não, foi pela Universidade da Unissana através de uma uma compensação com a Cargill que teve nós fomos 52 sextas-feiras consecutivas sem faltar independente do que tinha de um ano para o outro você observa uma readequação da vegetação porque ela solta os seus propágulos ela avança de forma natural agora se você ajuda ainda em pouco tempo você começa a reconstruir essa área e é visível eu já fiz outros trabalhos de reflorestamento de reocupar a área de manguezal aqui recentemente na BTP para o licenciamento da empresa do terminal para poder trabalhar foi um quilômetro ali houve uma compensação houve uma compensação ambiental então foram 654 mudas colocadas manualmente com espaço triangular a cada um metro e meio em dente para que quando uma cresça não atrapalhe a outra também não ia sair jogando foi planejado planejado a empresa construiu primeiro limpou ali a área porque era a área onde era o antigo lixão da Lemô para o telespectador entender houve essa contrapartida da empresa entrou ali limpou aquela área recondicionou e fez esse projeto de reflorestamento fez esse projeto de reflorestamento que a gente teve a oportunidade de executá-lo foram dois anos dois anos que a gente trabalhou ali desde o plantio o pegamento da muda e o desenvolvimento da muda então em dois anos você vai ter planta lá que tem um metro e setenta hoje né convivendo harmonicamente com uma operação portuária perfeitamente você tem planta lá com um metro e setenta com um metro e oitenta então você vê uma recuperação dessa faixa de manguezal é pouco tempo que ele recupera mas para isso e aí eu quero deixar claro o lixo que está no mangue não é exclusivamente da comunidade que está nessa área mas também do lixo que a gente colocou na nossa porta bate uma chuva cai a sacolinha que vai ali para a rua ela vai ser levada é levada embora então tem que se pensar na maneira de compactar esse lixo nas residências para que não corra risco dele cair de um cachorro pular lá e retirar o alimento de alguém pegar e jogar fora colocar na hora que o lixo passa o lixo limpo que é importantíssimo tem que ter uma série de ações conjuntas para que isso possa ocorrer quando você falou da moradia eu lembro muito bem a desocupação das cotas a retirada desses moradores que depois de um tempinho acabavam voltando porque ainda tinha o espaço livre para isso o que aconteceu houve um reflorestamento mas não de muda mas de árvore grande para evitar com que isso ocorra essa nova ocupação para preservar porque senão a serra ia cair na gente com as pessoas ali a infiltração com grande dificuldade a gente ia ter um problema grave com isso porque na serra não é lugar de morar pessoas nem na serra nem no morro a gente tem que tirar esse pessoal dali e agora cabe aí os gestores políticos que eles receberam o voto estão lá para isso e a gente pressionar de uma maneira adequada cadê o plano de habitação cadê o plano de escola de farmácia perto padaria transporte porque quando esse pessoal invade alguém deu condição foi vereador foi o presidente da associação de moradores então esse cara é que capacite o pessoal ou que monte grupo vai tirar lá o barzinho a manicure o seu salãozinho da comunidade pega o presidente da associação de moradores abre uma área lá uma cooperativa bota esse pessoal vamos trabalhar vamos trabalhar nisso mas dentro desse plano de habitação com o conjunto de moradias senão Guto a gente vai ter um problema muito grave em pouco tempo a gente já teve a segunda pista da imigrantes que aumentou muito o deslocamento das pessoas para cá ficou mais fácil chegar aqui e isso a gente tem que pensar o quanto antes numa resposta bem positiva para isso Santos perdeu a grande oportunidade de alavancar isso com o Santos Novos Tempos perdeu o dinheiro do financiamento do Banco Mundial estava previsto para se realizar uma obra que segundo o projeto seria a redenção daquela área seria a revitalização daquela área acabariam-se com as moradias com as submoradias com o pessoal morando em cima da maré com a poluição perdemos o dinheiro do Banco Mundial a prefeitura disse que vai tentar trazer verbas para completar a contrapartida que ela vai que ela vai dar nos projetos nas obras mas o que a gente vê é a situação da zona noroeste como já foi falado aqui no programa inúmeras vezes a situação da zona noroeste é ruim em relação a condição de vida do pessoal da zona leste muito foi feito na zona noroeste a gente reconhece foram feitas obras reformas mas o grande problema da zona noroeste todo mundo sabe que são os alagamentos são as enchentes enquanto não se fizer um projeto e se colocar esse projeto em prática se concretizar esse projeto a população vai continuar sofrendo e o meio ambiente também o Guarujá por que o Guarujá dá parte que dá para o oceano não a parte do estuário não sofre tanto como o Santos por causa da nossa baía é isso nossa baía é um U ali é aberta é um U então fica esse fica circulando perfeito tem renovação tem mas é aquilo que eu te falei não tem a saída então o deslocamento fica dentro dessa baía é diferente de uma área que está aberta como sofre também a Baía da Guanabara Rio de Janeiro aquilo é um esgoto a céu aberto então a água fica ali represada tem renovação tem mas não tanto como uma região pega São Sebastião São Sebastião é uma salsicha é comprido é uma linha é como se fosse o Chile é uma linha então Guto ali você tem renovação de água constante é para o Guarujá a beleza das praias e aí por que da pergunta então por isso que as nossas praias não conseguem uma bauneabilidade ideal por causa dessa circulação de material viciado que fica na nossa baía e demora para sair deve até sair porque a movimentação é grande a gente tem uma população muito maior né Guto se a gente comparar com as outras cidades a gente tem uma população muito maior então que 10% aqui não tenha esgoto ou que seja 30% é muito maior em relação a Guarujá Peruíbe Santos parece que é São Sebastião então esse material e ainda você tem você tem a possibilidade de receber um aporte das cidades circunvizinhas porque se comunicam pelo estuário você entendeu só para você ter uma ideia não quero aqui assustar ninguém mas Santos é 3% aqui não tem esgoto é 97 tem esgoto dentro da nossa região dentro da nossa região a gente tem uma concentração de metais pesados ok todo mundo sabe mercúrio todo mundo sabe que tem isso um trabalho que foi feito por um colega nosso na universidade foi detectado na Riviera de São Lourenço e o que que tem lá para ter metais pesados nada mas o que que se comunica com lá a movimentação das marés canal da Bertiola circula aqui circulou jogou ali pegou a corrente foi embora para lá então Santos acaba por ter uma população maior um adensamento maior acaba sofrendo com o despejo os dejetos humanos não tratados e também o lixo de uma forma não acondicionada corretamente colocado em uma lixeira rasa ou colocado ali do lado do poste bateu a chuva caiu na boca de lobo ele vai embora vai cair no estuário a gente tem também aí a contribuição que eu nunca vi um estudo disso os grãos que são transportados para cá para serem soja, milho, trigo isso cai isso cai no rio que cai no estuário que vem para a praia o que acontece com isso? aumenta os ratos aumenta os pombos o que acontece com isso? a gente não tem um estudo sobre isso desse material que cai que vem com agrotóxicos às vezes eu vejo com toda certeza são 250% em 8 anos o aumento de uso de agrotóxicos no país então até a questão de se tratar e de se encarar e de desenvolver uma política de meio ambiente tem que ser metropolitana tudo é metropolitana porque todo mundo está conectado como você falou a água de Santos vai para a Riviera que volta para o Guarujá que venha de Cubatão para cá porque a gente tem indústria em Santos a gente não tem porque a gente tem metal pesado aqui quem usou? lá em Cubatão qual é a comunicação? os rios que vêm para cá através do estuário a dragagem conforme você faz a dragagem você ressuspende tudo se tem metal pesado ou tinha metal pesado você desenterra tudo e ele volta ele volta não é aconselhado você comer o ostro da região é filtrador vai ficar não é aconselhado você comer qualquer organismo filtrado filtrador que tem aqui marisco, ostro o que for isso é muito perigoso ele serve até como marcadores aquele bichinho da praia o corrupto o teredo o teredo não desculpa o corrupto o corrupto ele serve como marcador se você pegar o corrupto crostáceo o mamífero e você examinar ele periodicamente pegar um só não vai porque o pessoal fica pegando pra pescar e ele é um marcador também de metais pesados é um biudicador não pode se extrair como tem gente que vai com não é ele é um biudicador você pode até mesmo fazer estudos de metal pesado e é o que ele falou Cubatão traz metais pesados tudo bem lá tem indústria desenvolvimento as favelas que nós temos aqui na região de São Vicente Cubatão Santos mesmo e Guarujá também contribuem e aqui é o mar fechado e ainda mais com essa ressuscitação que ele falou de metais pesados então hoje em dia é difícil a gente ter uma abonabilidade boa até porque a questão também como ele falou quantas pessoas que vão pra praia em São Sebastião de você pegar de sei lá de Boracéia até Ilhabela você vai pôr num fim de semana não chega no meio de pessoas que vão na praia de Santos então a abonabilidade a temporada dos cruzeiros quantas pessoas não vêm pra cá mais quantas pessoas de repente desse pessoal todo que veio vai pra um restaurante vai usar o sanitário a nossa estação ela tá de acordo ela consegue suportar essa carga esse aumento essa demanda que tem nesse período a nossa própria população que cresceu quantos prédios a gente tem aqui na ponta da praia todos os navios eles soltam lastro no alto mar ou alguns podem soltar água de lastro ou podem de uma certa maneira eu acho que a maioria respeita mas é tudo isso nós temos um porto então tudo isso tudo contribui contribui pra que esse a política de meio ambiente seja uma política séria metropolitana e que vise resultados porque o que a gente vê hoje o povo de São Vicente é a divisa o cara faz uma sujeira em São Vicente nós somos na divisa ou vice-versa não tem como o mosquito da dengue vai de Santos pra São Vicente tem que ser tudo metropolitano o que eu sempre converso com o meu aluno é quando você pensar em meio ambiente pensa na tua casa pensa no teu bairro pensa na tua cidade pensa no teu estado e pensa no teu país esquece que meio ambiente é uma árvore que você tem que pensar o que é verde não meio ambiente é o teu dia a dia é a água que você consome é o lixo que você produz é a luz que você consome é o papel que você consome então procurar reutilizar reciclar reaproveitar algumas práticas a gente consegue fazer através da educação Guto e na escola eu tenho um orgulho muito grande de lecionar ali e tem alguns equipamentos que até te convido pra conhecer vamos conhecer composteiro elétrico caminhocário horta vertical coleta de água de chuva compromisso assumido isso você desenvolve no Jampiagê no Jampiagê a gente tem o projeto Raízes no qual me orgulho do seu coordenador tem bastante alunos envolvidos até comentei que vinha pro programa falei dá uma olhada lá que a gente vai conversar o pessoal do Jampiagê aquele abraço parabéns pelo professor Dona Marlene manda um abraço pro Caculé também que tá vendo o programa Caculé um abraço Caculé e com essa com essa aula de biologia com a ajuda do nosso Eduardo Filete a gente termina o TV Com Debate esperamos que tenha sido útil e informativo a presença do professor Orlando Júnior Eduardo Filete todas as quartas-feiras também complementando com muita galhardia o nosso programa eu agradeço principalmente a você da espectador pela audiência amanhã nós voltamos ao vivo um abraço e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti